Gente, mudei tudo aqui no meu bazar. Troquei tudo, foi uma trabalheira até danada, mas tá aqui tudo de roupa nova, manequim. Olha aí, que legal. Esta aqui é a entrada. Então vamos... Aí essas blusas, qualquer uma blusa dessas, é cinco reais. E se comprar duas, ganha uma. Fica três por dez. Só as blusas, porque tem demais. Aí os vestidos é cinco reais, mas não é três por dez. Aqui são vestidos. Aqui são saias. Olha quantas saias. Aqui são shorts. Shorts tem todo número. Do trinta e seis até ao quarenta e seis. Aqui são calças legues, calças de cinco reais, aqui qualquer uma. E o short também são cinco reais. Essas calças masculinas, cinco reais. E aqui é a seção de dez. Saias, muitas saias. Aqui são shorts. Shorts de dez reais. Aqui são as duas saias que se armaram. Isso aqui é o conjuntinho. Saia e o palitozinho. É pequeno. É pequeno. Aqui são as calças. Tudo arrumadinha por número. Do trinta e oito até o quarenta e oito, quarenta e seis. Aqui são... Aqui é palitó. Aqui é vestidos, vestidinhos. Vestidos. Esses vestidos. Muy important.